Sim! Quem te contou as histórias? Fui na televisão! Mas quem era o gramputa? Como é? Eu não compreendo não! Tinha um gramputa, e depois ele deu uma coisa alta, uma árvore albulada, ele tirou os dentes e chegava a apanhar uma coisa e caixa nos dentes! Já vinha mastigada então? Não, vinha trouxada! Eita, agora tu me contou uma! Bora buscar ou não? A remorca? Seguirá! Bom, tu vai me ajudar, Tala? Sim! Bora então, vá! Queres ir levando o carro? Queres ir levando? Eu vou apagar, papai! Eita, tá tudo dormindo! Vai, liga! 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 A CIDADE NO BRASIL